Em um tempo urgente de misericórdia, a oração e a devoção a Jesus misericordioso é o caminho mais seguro. CD oracional Jesus, eu confio em vós, de Ricardo e Eliana Sá, com orações do Diário de Santa Faustina e músicas dedicadas a Jesus misericordioso. Jesus, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio.